A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje vou-lhes contar uma história pequena. Foi contada até na direção. E eu adorei-lhe tanto, tanto, que vou contar agora para muita gente que não ouviu. Um senhor estava no hospital, muito mal, desenganado, com um problema de fins. Um amigo dele foi vê-lo até para o ver ainda vivo porque diziam que ele não ia aguentar. Quando chegou lá a ver o amigo, viu que ele tinha um problema de rios e que realmente já não aguentava até pouco falava. Bem, eu disse olha, eu posso vir aqui amanhã e trazer-te uma garrafinha com um chá. O senhor, coitadinho que já não podia, quase falava, disse, pode, pode, pode fazer. O senhor foi lá, levou uma garrafa de chá e deu para ele beber. Houve um médico que viu que ele estava a beber qualquer coisa, mas como ele estava tão mal, não fazia diferença a beber até fosse o que fosse. Ao outro dia, ele começou a ir, todos os dias lá, levava-lhe uma garrafinha. Os médicos, ao outro dia, começaram a verificar que ele estava a ficar melhor. não sabiam o que era, mas verificavam, claro que faziam os mesmos tratamentos, a mesma coisa, mas ele estava a reagir. Até que ele disse, olha, eu estou a tomar um chá que um amigo meu me trouxe. Tenho muita sede e então vou tomando. Mas, quando eu tomo o chá, eu sinto-me bem. Até estou com vontade de me sentar na cama. Ficou tudo admirado. Imediatamente, quando veio um tal senhor ir lá com a garrafinha, claro que o apanharam logo e quiseram que ele dissesse o que é que estava a levar para o amigo. Para contar-se, ele disse, olha, eu já estive muito mal também dos rios e do fígado e a minha avó me tratou com um capemba. Os mesmos com o quê? Com capemba. O que é capemba? É uma erva que quem tiver a sorte de trazer, de ter essa erva no pintal, na fazenda, porque ela é nativa, ela realmente nasce assim a louca. Eu, quando ouvi aquilo, eu tenho sempre um problemazinho de rios também. O que é que eu fiz? Fui logo, imediatamente, pescar até capemba, fui à procura a esta folha. Vamos ver. Uma folha tão simples, mas tão linda. Foi mesmo, eu acho que ela foi desenhada por Deus. Porque é tão linda, tão linda e tão boa. Imediatamente fiz o chá. Fiz o chá. Ao final dos dias, eu não tinha mais problema, aquela dorzinha que incomoda. Não é uma dor, mas incomoda. Acabei com a dor. Fiquei tão contente e disse, ah, eu tenho que falar a toda a gente, a qualquer pessoa que ela tenha qualquer problema, porque não tem contraindicação. Claro! Temos que ter cuidado. Para um litro de água, põe-se uma folhinha desta, um bocadinho maior. Pode ser um bocadinho maior, porque elas às vezes ficam até muito grandes. Um bocadinho maior. E pode fazer o cházinho e depois bebe conforme vai querer. Não deve beber mais do que dois a três copos por dia. Mais não. Porque senão, é demais. Tudo o que é demais, não faz bem. E reparem, o tal senhor se curou. Eu fiquei tão contente de poder transmitir também isso a vocês. E eu fazer, realmente, o meu cházinho. São coisas tão simples que às vezes as pessoas não acreditam. Não tem mal nenhum. Já falei com vários médicos, porque eu não gosto de fazer nada, nada, sem falar também. Há até colegas que querem tomar também o chá de capemba. E não faz. Não sabe. Não é amargoso. Não é nada. Há outro chá que eu também tomo muito. É o boldo. O boldo já não é como a capemba. É amargoso, mas amargoso. Mas é muito bom para o fígado. Não façam. É muito forte. As pessoas têm por hábito e costumam de fazer um chá muito forte e de deixá-lo muito tempo a ferver. Tira toda a propriedade e o chá muito forte não faz bem. Até podem intoxicar. Tenham cuidado. Só umas folhinhas. Porque há pessoas que pensam que quanto mais forte for, melhor é. Não é verdade. Em vez de pôr mais forte, tome mais dias. Em vez de uma semana, tome duas. E vai ver que vai ficar bom. E só com folhinhas. Sempre tenham cuidado. Não se deixem ficar com dores, com má disposição. Estas duas folhinhas não fazem mal a ninguém. E realmente, você vai tratar os seus lindos. Claro. Uma coisa. Não vá tomar capemba, nem boldo, nem nada sem ir ao médico. É uma das coisas que eu luto sempre aqui. O médico, ele é que sabe se você deve tomar ou não. Também há isso. Não faça nada pela sua cabeça, nem pela cabeça do vizinho. Porque o vizinho não estudou para médico. No sítio você tenha a sorte de ter um médico. Você mora na casa direita e ele na casa esquerda. Então, tenha cuidado. Não façam nada sem ir ao médico. O médico estudou tantos anos. Trabalhou com tanto amor para o tratar. Não diga que não, não viu as costas. A pessoas que dão tudo da sua vida para salvar vidas. Um grande beijinho e muitas felicidades. Pregunta a Maria Neal que ela responde. Tchau. 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 Tchau.